Música Música Falamos, olha a beleza Vamos ver que estarem vindo A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Com um vídeo meio diferente Que eu costumo trazer pra vocês, né Não é nossa série de Pokémon 1 e 100 Não é nossa série de Dimensão X, né Que por sinal já saiu um episódio Hoje no canal de Dimensão X Galerinha, sim, já saiu um episódio Hoje, então se você perdeu Conferem no canal, beleza E tá muito fera o vídeo, sério, mano Deu mais de 20 minutos de vídeo Então, mano, se você perdeu Confere aí que o vídeo tá sensacional, beleza Bom, saiu ele meio dia e meio aí E vamos ter outro vídeo às 6h30 E vamos ter outro vídeo às 9h Então, mano, hoje só vai ter vídeo fera Aqui no canal, beleza, galera Bom, vamos lá então começar O que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje, galerinha É um comando de bloco Um bloco de comando, né Que vai adicionar Pokébolas Sim, velho Pokébolas sem nenhum tipo de mod Galera, eu sei que, ó Eu tô, tipo, completamente no survival Deixa eu dar um barra clear minha aqui Eu tô completamente no survival aqui, ó Como podem ver, tipo, não tem nenhuma extensão Não tem nada, nada Apenas a Minecraft 1.8, né Então, vamos lá mostrar pra vocês aqui, né Bom, primeiramente você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que pegar o bloco de comando Que é give É... Arroba P Command Underline Block Que ele vai te dar um bloco de comando, né Bom, aí você vai pegar a seguinte coisa Que eu vou deixar aí na descrição Pra vocês, tipo, verem, galera Vai ser o primeiro link pra vocês verem aí certinho Vocês vão pegar e copiar aquele link lá, beleza E você vai colocar aqui o seu bloquinho de comando Colocou, bonitinho Oi, bloco de comando Você está mais laranja hoje, meu filho Aí você vai colar aqui dentro, ó Beleza Ixi, você colou, tá ligado Aí você tem que pegar uma energia Tem que pegar uma energia pro bloco Aí vai começar a mágica Olha a mágica Tanan 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 Nanan 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 Ela automaticamente vai spawnar aqui dentro, galera Vocês viram? Ele vai automaticamente fazer uma estrutura aqui, mano Muito épica Agora que a estrutura está formada, galera Você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Bom Você vai precisar do quê? De ferro De ferro, não De redstone De botão E de ferro também Você vai vir aqui, ó Você vai dropar Dropa uma Duas Três E vai fazer uma Pokébola, galera Uma Pokébola Sem nenhum mod Aí você me pergunta Uou, cadê os Pokémons, né? Bom Não tem um Pokémon aqui Porque você está, tipo No Vanilla, tá ligado? Seria quase impossível Porém Isso daqui vai servir Para você pegar Os animais, tá ligado? Por exemplo Vou pegar essa vaca aqui, ó Vem, vaca Vaca Por que eu não estou conseguindo te pegar, Mame? Por que eu não estou conseguindo pegar ele? Pokébola Como que eu jogo? Ah, eu não estou conseguindo jogar Eu não estou conseguindo jogar Eu estou bem triste Eu estou bem triste R Não 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 Eu só queria jogar Pokébola Não vou conseguir, não Não vou conseguir, não Não vou conseguir, não É, galera Não sei por que Eu não estou conseguindo jogar ela Dropar ela Não sei por que Mas, ó Olha as Pokébolas aqui Como que elas vão ficar bonitas, mano Deixa eu ver se eu dropar o pack inteiro Se faz o pack inteiro Ah, faz só uma, velho Caraca Olha que coisa bonita, velho Olha isso Olha isso E bom Deixa eu quebrar aqui Deixa eu pôr no Game Mode 1 Eu não sei por que Mas eu não consegui fazer mais, tá ligado? Eu não consegui jogá-la Não sei por que Sinceramente No site estava falando que eu conseguia, galera No site estava falando a seguinte coisa Que você ia pegar a Pokébola E você ia atirar nos animais Tipo, ia ficar com os ovos de animais para você Tá ligado? Só que não tá dando Não tá dando Simplesmente não tá dando Mas ok, né? Ok Tudo bem Tudo bem Eu entendo É um bug Eu entendo Bom O que a gente vai precisar agora? De pegar disso daqui E vai precisar disso daqui Também Cadê? Block of Iron Cadê? Block of Iron Aqui, beleza Bom Vamos fazer aqui uma pequena Pokébola Aqui, beleza? Fizemos E eu também não Consegui colocar um monte aqui Olha que legal Decorar minha casa de coisa Parece um look block, né? Parece um look block Que bonitinho Da hora Bom O que você vai fazer? Aí, galera Você vai dropar isso daqui aqui Vai dropar isso daqui aqui E vai dropar isso daqui aqui E não vai fazer nada Será que agora foi? Ah Decoration blocks Building blocks Calma Ó Agora dá pra formar, galera Tipo um negócio, ó Tipo Joga aqui Joga aqui Joga aqui Não Aqui Forma É, não quer formar não, galera Não quer formar não Infelizmente Não quer formar não, fi Não quer formar não Então essa Pokébola aqui, galera Aqui nessa versão Eu não sei porque nessa versão Que eu estou 1.8.1 Tá falando que é só pra decoração, mano Mas, mano Eu Tipo assim Eu, Wolf Que sou muito fã de Pokémon Por exemplo A minha xícara que eu tô tomando café Nesse exato momento Ela é do Pikachu, tá ligado? Eu no meu quarto Tem muito Pokémon Eu sou fã pra caramba De Pokémon, tá ligado? Eu vou tatuar um Arcanine Na minha página Pra você ter uma noção Então, mano Pra mim eu acho muito da hora Mas pra quem não curte, tá ligado? Não é tão da hora Mas eu acho que, mano Muita gente curte aí, né? Então Eu vou deixar pra vocês O bloco de comando Aí na descrição Pra vocês baixarem, beleza, galera? Então só vocês entrarem E baixarem Livremente Livre, leve, solto Livre pra voar E se divertirem, beleza? Decorando as suas casas E tudo mais Então, velho Eu espero que vocês tenham gostado, galera Se você curtiu Você já sabe Você deixa aquele tapão No gostei E adicionar os vídeos favoritos Porque é muito importante Pro vídeo E para o canal, beleza? O que eu falei, galerinha Já saiu um vídeo aí no canal Hoje De Dimensão X Que é uma série de Pokémon Então, mano Se você perdeu Por favor, confere aí Que o vídeo Tá sensacional, beleza? Então eu conto com vocês Lá Apoiando o vídeo, beleza? Com o like também Sei lá, mano Apoia lá E é isso aí, galerinha Bom Vamos ser outro vídeo Às seis e meia Então fiquem super ligados aqui Também vamos ser outro vídeo Às nove da noite Bom Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me segue lá também Que é muito importante Beleza, galerinha? Então eu conto com vocês lá, mano Tipo Me seguindo, beleza? E é isso aí, meus amores Então É isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é isso aí, galera Um ótimo domingo a todos Um beijo Um abraço E Fui Fui Fui